Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Toda criança tem o direito de ter uma família Tem hora de amor, respeito e educação Direito à saúde, a lazer e alimentação Se for especial, mais cuidado e compreensão Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Toda criança tem o direito de não trabalhar Não pode ser explorada, oprimida ou zada Mas pode aprender a viver a solidariedade Semerar a paz, procurar a fraternidade Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter 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 Se assim fizermos, novo mundo vamos ter